Olá, tá bom, tá, obrigado você Deixa eu dar uma organizada no meu bagulho aqui, tropinha Pagamento, ó, tem mais fichiclé Bota aqui nessa bolsa E fumbora, minha tropinha Bora pra nossa entrega, os meninos estão falando aqui na rádio, mas vambora ignorar Vambora, moleque, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, mano Seja muito bem-vindo a mais um videozinho Vambora que bora, se inscreve no canal se não for inscrito, se você gostar do vídeo, é claro Deixa o like pra fortalecer sempre, viu, rapaziada, você me ajuda demais com esse like Mas não vou dar o retorno lá na caixa do prego, não, mano, tá metendo aqui a braba Por que que eu não vou fazer isso também, ó Não faça isso Não faça isso, por favor Eita, dá pra mim ir Dei mole Aí depois do cuide Ah não, dá mais não agora Parou Parou, deu ruim O Nuzinho tá ali dormindo Deu essa vaga pra nós E vambora, rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou a Móis, tá começando mais um videozinho de entrega aqui Comecei com aquele papo, não pode vacilar perto desse bichinho aqui não, viu, rapaziada Vou nem entrar em detalhe Enfim, vambora, minha roupinha aqui Vixi, já dá direito essa musiquinha Tomara que não dê Tomara que não dê, minha rapaze Abre, abre, abre Mano, aí, moleque Vambora, antes que dê Antes que dê ruim aí pra mim, né Já peguei uma punição do YouTube aí já, né Fazer o que E vambora, tropinha, ó Climazão de chuva Eu acabei de deixar o cara bem aqui na Pemasa, mano Bem aqui mesmo, depois do viaduto E aí eu via me abrigar aqui no posto Por conta dessa chuva aqui, ó Vai cair, mano Um amazonense sabe Quando essa chuva vai cair E ela vai cair, mano Tem jeito Pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos Mas vai cair, ela vai E aí A Pidó se entrega Eu não resisti, mano E é pro rumo de lá Então bora, mano Eu não tô rejeitando corrida hoje Que eu tenho que bater minhas missões Tenho que fazer, mano, hein Grana, grana Mano, hein E vambora, mano Vou meter marcha aqui Vambora Vambora pra cima, viu, tropinha Vambora pra cima Aí, com licença aqui Dá aquela olhada pra não morrer, né, mano Isso aqui é a minha segunda entrega de hoje, rapaziada É a que eu tô filmando Eu espero que dê pra filmar Mano, a lente tá suja Eu nem percebi, mano Também Eu já Depois da primeira entrega Eu já rodei muito, mano Essa cidade já, mano Agora Aí, moleque Agora tá limpa, né Limpa Entre aspas, né Opa, chinelinho, moço Outro dia eu catei um boné, rapaziada Com o pé Pô, eu consegui catar o boné Eu ia pegar a sandalina Xiii, fechado de novo Tem jeito não Tem que esperar Ó, deixei o cara aqui na Sapemase E fui pra lá, mano Corridinha bem rapidona Coisa pouca Coisa boa Agora são 10 quilômetros Pra eu chegar no destino Deixa eu ver isso aqui Hum, lá no Oceano das Graças Copiei, Farinha Vamos que vamos Abre aí, meu filho Ajuda nós Aí, moleque Eita, pega O cara saiu dando uma empinada Na quinhentona Tá, maruco Ó, o cliente tá ali ainda, ó Tá esperando outra moto Se eu soubesse que ele ia voltar Tão rápido Tinha esperado Pra pegar essa corridinha aí, ó Na moral Aí seria duas, né Tá, tá bom Tá bom, mas tá bom Aí vamos aproveitar Essa sinaleira Abertinha Vamos meter baixa Minha tropa Vamos fechar a viseira aqui, mano Que o ventinho já tá naqueles naipes E quando tem muito vento Tem muita interferência O microfone é preparado pra isso E já escondo ele aqui Um pouco dentro já Pra nós vamos pegar Muita interferência de vento E barulhos externos Mas não tem jeito, né, mano A gente tá na rua Tá bem como é que Que é um áudio Melhor que esse aqui Eu acho meio improvável Tá, pronto Pelo menos comigo aqui Eu acho improvável Eu acho que tá no máximo do máximo Comprei um microfone caro Um equipamentinho caro Pra captar a minha voz Da melhor maneira possível E é extremamente Diferente, mano Do áudio do celular Mesmo botando o microfone do fone No mesmo canto Que esse microfone A qual eu tô usando aqui Da GoPro Mano, não tem nem comparação, mano É Extremamente superior No mais é isso Aí o moleque Tão falando não sei o que Aqui Tão perguntando alguma coisa De mim Mas eu não vou interromper O vídeo não Vou ver o que eles querem aqui É, eles estão avisando Que já começou a chuviscar Em alguns pontos da cidade Aqui não tá diferente Já tá Deu Demone aqui, tropa Talvez Eu vim dividindo a faixa com ele Mas aí só tinha vaga pro carro Ele fez o certo Eu que tava errado Viu, tropa Eu admito, tropa Quando eu estou errado Quando eu estou equivocado Eu não tenho problema Em admitir isso Mas tá tudo bem Ih, tiozão Tu tá de vacilação Indo fora de carro Ah, tu olhou agora, né Eu vi ele meio aqui Jogando por um lado E pro outro Parecendo que tava sozinho Na pista aí, mano Dá aquele certo, né Receio de passar E o cara Pô, tipo Bate aí na lateral Cai no outro carro Olha o BO, mano Hoje eu já vi acidente Então, mano Quando eu vejo acidente Eu não sei Não sei vocês aí Que era de moto De carro A gente fica um pouco alerta Porque a gente vê, né Aí Lógico Eu já sei Que eu posso me acidentar Todo dia, né Mas quando você vê Alguém com ferido Com sangue Aí você Meio que dá aquele choque Zinho de realidade A mais Pra você Aí, pô Mano Tem que andar com mais cuidado Aqui Pode alguém me bater Ou eu bater Alguém Sei lá, né Tem que andar com uma Certa responsabilidade E um certo cuidado Aqui, mano Pra quem é do AM Tá ligado Que a gente tem que andar Aqui dirigindo Por Por si mesmo E para os outros Que nem todo mundo Tem uma consciência boa Não Tem muita gente Dirige da hora Aqui e tal Educado Mas na maioria Não tem essa educação Que eu falei não Viu Pegando aqui Tive que confiar No retrovisor Foi agora Mostrei Mostrei pra ele Que eu ainda posso Confiar nele Olha a sinaleira Aí Parece que pra lá Pra onde eu vou Tá mais limpo Aí Pelo menos A olho nu Que eu tô vendo aqui Parece Espero que não Chega lá Já tenha chovido Ou esteja chovendo Vamos torcer Para que Não esteja chovendo E que nem vai chover Pra lá Tô me deslocando Justamente Pra não Pra eu não me molhar Hoje eu tenho que fazer Trinta corridões Na tropa Pra mim Fazer minha missão E amanhã Mais vinte Pra mim encerrar A semana De boa Hoje é sexta-feira Deixa eu dar uma olhada Nisso aqui Mano Pra ver Ah não Dessa vez O mapa não está equivocado Não tem hora Que ele se equivoca Se equivoca É uma É boa Essa é boa Tem hora Que ele me manda A cada localização Louca Tropinha Aqui Sinceramente Olha Agora que a gasolina Deu mais uma aumentada Tropinha Aqui no estado Tem que andar Minuciosamente Pelo caminho Mais curto Mano Pra você economizar Porque tá osso Tá osso Já não se pode mais Se deslocar Um canto pra outro Quando tá ruim Porque Às vezes Tá ruim No outro canto também Você gastou Gasolina à toa Quilometragem Pneu Óleo E tempo Enfim mano Maior tutorial Hoje em dia Pra te fazer Uma corridinha Aqui Fazer a gasolina Render Xiii Parece que pra lá Tá pior Nossa mano Eu tô com medo De pegar essa chuva Nessa viagem Mesmo Olha a tropinha Falar pra vocês Ah rapaziada Eu esqueci de falar Pra você me seguir Lá no instagram Quem tem instagram Gosta de seguir Gosta de ser seguido Sei lá Tem por ter Me segue lá Segue nossa fanpage Ixi Tá chovendo aqui Moleque Já Segue a nossa fanpage Aí mano Nossa mano Começou a dar uns Pingos de chuva Aqui Se pegar no olho Tu fica cego Deu aqui na viseira Chega a ver Toca Tá feia É pedra Nossa meu irmão Se eu soubesse Que tava feia Nessa partezinha Eu tinha ido direto Por mais Que eu fosse fazer Um percurso Mais longuinho Pouca coisa Eu prefiro fazer Um percurso Mais longo Sem me molhar Do que E nesse aqui Que é mais curto Eita Ixi mano Ih piorou A chuva aqui Ah não Moleque Ah não Aí a bateria Bateria Deu aquela